Conectados na fé, aqui nós estamos, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, quero acolher você que está chegando aqui no nosso canal, cada dia pessoas mais vão chegando aqui, que nós possamos crescer por essa plataforma e assim chegar também a mais pessoas, quero te convidar você a divulgar esse nosso trabalho, porque aqui pela plataforma do Youtube, eles pedem que nós cheguemos pelo menos a mil pessoas para que possamos fazer as transmissões ao vivo, então quero te convidar você nos ajudar a chegarmos a mil pessoas, estamos com quinhentos e sessenta e alguma coisa, então peço que você nos ajude a divulgar esse trabalho para chegarmos a mais pessoas e assim podermos evangelizar com mais eficácia, também que Deus te abençoe, eu sou o padre Adilson Vieira, postulante dos missionários dos santos apóstolos, aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, que Deus te abençoe, hoje quarta-feira, dia vinte e oito de setembro, já estamos chegando no final do mês de setembro, vamos ouvir a palavra de Deus desse dia, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo nove, versículos de cinquenta e sete a sessenta e dois, naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores, Jesus lhe respondeu, as raposas tem tocas e os pássaros tem ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, Jesus disse a outro, segue-me, esse respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai, Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus, um outro ainda lhe disse, eu te seguirei Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares, Jesus porém respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus, palavra da salvação, glória a vós Senhor. Irmãos, o Evangelho que acabamos de escutar, Jesus está nessa sequência de indo para Jerusalém, como nós ouvimos o Evangelho de ontem, e nesse caminhar, Jesus começa a convidar os discípulos, e todos eles, pelo menos aqui, nesse relato, nessa parte do Evangelho, todos eles deram desculpas, precisavam enterrar os mortos, precisavam ver o familiar, dando desculpas, será que nós também damos desculpas para seguir a Jesus? Quais são as desculpas que você está dando, hein? Eu queria que você pensasse e que você respondesse isso para você mesmo, porque nós somos chamados a caminhar juntamente com Jesus, os passos dele vão à frente, ele vai à frente, e nós vamos caminhando, porque nós somos esses seguidores hoje, nós somos esses discípulos de Jesus, todos esses aqui deram desculpas, todos eles, talvez queriam sim, seguir a Jesus, o primeiro diz, eu te seguirei para onde quer que fores, olha a frase, eu te seguirei para onde quer que fores, será que nós seguiremos, seguiremos e seguimos a Jesus para onde quer que ele for? Aí que está, né? Eu acho que é um questionamento que eu quero que nós façamos, porque o próprio Evangelho, lá no finalzinho, dá uma dica extraordinária, e o próprio Jesus dá essa resposta, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Aqui está a grande leitura de hoje, desse Evangelho, porque nós estamos aí nesse caminhar, estamos já com a mão no arado, olharmos para trás, não tem como voltar mais, como a própria música diz, né? E assim a gente vai prestando atenção, porque nós precisamos estar aptos para o reino de Deus, para trabalhar para o reino de Deus, para colocar a palavra de Deus no meio da humanidade, evangelizar, anunciar a boa nova do Evangelho, falar de Jesus, falar do amor a Deus, falar do amor a Nossa Senhora, do amor aos santos, do amor à igreja, quanto mais divulgarmos a palavra de Deus, mais nós estaremos aptos para estarmos no reino de Deus também. Por isso que eu pedi para que vocês nos ajudem, a chegarmos a mais pessoas, para que possamos evangelizar mais, e é assim que eu quero te convidar, para que nós olhemos para frente, caminhemos ao encontro de Jesus, vamos segui-los sem desculpas, e vamos atrás daquele que é o nosso Mestre, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, e que você tenha um excelente dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá tchau para o Padre, um grande abraço. Amém. 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 O que é isso?